E no canal Loucos por Stories, a gente vê os melhores stories dos artistas do Brasil. Virginia e Zé Felipe já estão em Goiânia e deram uma passadinha lá no apartamento da prima Rafaela para comemorar o aniversário da Emanuele. Olha só aqui as imagens do Zé Felipe e da Virginia Fonseca animados porque chegaram no Brasil. É, minha galera, já no Brasil partiu casa. Bora, bora, bora. Vai, amiga. Então eu voltei. De quê? Em Goiânia. Sofri desse Goiânia. Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei. De quem que é os olhos? Ela. Avisa aqueles olhos lindos. É meu, né? Só que tá com um pouquinho conjuntivismo, eu acho. Tchau. Tchau. Tchau.